E a vida muda completamente para quem é pego de surpresa com um aviso de demissão. Este ano, milhares de brasileiros viveram este momento. Para 2017, a previsão não é a melhor, mas ainda assim é preciso acreditar no potencial e investir em qualificação. Estamos a poucos dias do fim do ano. E que ano, viu? A recessão econômica e a retração do crescimento do país, que chegou a 3,3%, gerou outros problemas e um deles foi o desemprego. De acordo com dados do Fundo Monetário Internacional, o Brasil deve fechar 2016 com 11,2% de desempregados. E a previsão para 2016 também não é boa. No ano que vem, essa estatística pode chegar a 11,5%. Só que no estado de Goiás, são 362 mil desempregados. Mas mesmo diante deste cenário de crise, o estado está entre os melhores do país na geração de empregos. Segundo o superintendente executivo do trabalho, ainda houveram mais contratações do que demissões. Goiás se destacou como o estado que mais gerou emprego. Nós somos o segundo colocado em geração de emprego. Enquanto a maioria dos estados brasileiros tem perdido vaga de trabalho e tem um saldo negativo, Goiás ainda assim tem um saldo de mais de 4 mil trabalhadores, um saldo positivo de mais de 4 mil trabalhadores. O William sentiu na pele a instabilidade do mercado de trabalho este ano. Agora já faz um mês que ele está desempregado e nem as festas de final de ano tiraram o foco de procurar uma oportunidade. Esse ano está fraco de emprego. Foi difícil, não foi fácil não. Para quem está na mesma situação que o William, os especialistas aconselham correr atrás, mas não deixar de se qualificar e buscar oportunidades que estejam de acordo com as suas habilidades pessoais. A minha principal dica é com relação a currículo. Você precisa ter um currículo que mostre os seus diferenciais. Então, como você pode se destacar no seu currículo? Focando mais nas suas habilidades do que no seu histórico profissional. Então, esquece aquela coisa de, ah, trabalhei em tal lugar, fiquei tanto tempo e pôs só o nome da função. Faça parágrafos falando da sua experiência, daquilo que você viveu, daquilo que você vai entregar para aquela vaga. Então, qual é a dica? Analise bem o escritivo da vaga e analise bem a sua vivência profissional. Se eles tiverem um encaixe aí, pelo menos de 80%, essa é a vaga para você. Aí sim você vai correr atrás desses perfis de vaga, em sites de currículo, blogs de vaga, manda currículo para os seus amigos, já pede para te indicarem para tais, tais e tais vagas. E aí as coisas começam a surgir. E quem está à procura de um emprego pode acessar o site do Cine Municipal e também Estadual, que são os mesmos aí, e conferir as vagas disponíveis. Anote www.maisemprego.mte.gov.br. Está tudo lá. Então, vamos lá.